Fala galera, cê estou! E ó, e pro pessoal que tava sempre perguntando sobre as receitas da Combat vem aqui hoje, que hoje é dia de pastel, comidaria pesada. Vem aqui, véi. Então ó, Criptease, um queijo daquele do rato que é cheio de buraco, que eu esqueci o nome, maco do pastel, ovo, queijo, calabresa torrada e carne. Aí agora é só embolar tudo e botar na panela. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então aqui ó, esse é o três queijo. Três queijo. Olha lá, vamos ter. A gente chama esse aqui. Calabilidade. Peraí que tá. Olha a habilidade agora no trancamento. E aqui a orientação é não fura pra não explodir na cara. Eu tô só. Agora vamos nesse aqui. Calabresa. Torrada. Criptease. Vai cair. As berola. Cuida. Não pode furar pra não explodir na cara. Porra, papai. De piscar isso aí. Vai virar boate. Boate do pastel acombat. É, né? Tá zoando aí. Agora vamos aqui. Uma etapa de carne. Carne com ovo. Olha aí, olha. Foge não que tu vai fritar dentro desse. É. É. Se ele tá aqui, eu ia fugir até aqui. Tinha que ser uma massa maior pra dar mais recheio dentro desse. Já te falaram que eu preciso jogar o palheto dentro da panela pra saber se o óleo tá bom? Ele acende. Vamos ver. Tá. Viu? Verdade. Então agora já podemos jogar o pastel aí dentro. Partiu. Bora agora jogar aqui. Tomara que isso não dê ruim. Fala, galera. Tudo pronto? Agora partiu. Comidaria de sexta-feira. Dieta. A Combat. Tchau. Tchau. Tchau.